Finalmente esse jogo irado já está disponível para download, é um jogo incrível, muita gente estava me perguntando Jadson, quando libera? Quando libera? Tu já fez um vídeo falando, mas não era hoje, não era hoje? Finalmente esse jogo já está liberado, o jogo é incrível, eu vou te mostrar como baixar e também tem uma promoção insana no Xbox Game Pass Ultimate que torna o serviço ainda mais atraente. Se você ainda não é assinante Xbox Game Pass Ultimate, chegou a hora, agora você vai querer se inscrever no serviço Mas antes disso vai aqui embaixo, já se inscreve no canal se não for inscrito, se já for inscrito, meu muito obrigado sempre Deixa um like no vídeo, like é muito importante e vocês estão ajudando sempre demais, eu conto sempre com você E também faz o seguinte, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Mas antes de falar do Xbox Game Pass Ultimate, vamos falar de um jogo que está liberado de graça Jogo de graça para sempre seu, e jogo de graça é sempre bom O problema é ter espaço no HD para tanto jogo, esse game tem quase 100GB de tamanho para você baixar, é gigante Então corre lá e baixa agora, eu vou te mostrar como Não tem erro, está muito fácil dessa vez encontrar o jogo Destiny 2, é isso aí Destiny 2 está totalmente de graça para todos Você vai na loja, vai ali navegar para os jogos ali, e aqui embaixo nos jogos novos Novos jogos, tem o Destiny 2 Fortaleza tal, que é pago Tem Destiny 2 tal, e o Destiny 2 a edição base do game está totalmente de graça Eu já obtive a minha cópia, inclusive eu já estou baixando aqui o Destiny 2 São 98GB se eu não me engano, é muito grande o game, já estou baixando Aqui ó, é só jogar, porque já está aqui baixando, está ali ó, 96,43GB Destiny 2, e aqui está liberado para todo mundo baixar galera, não depende de Live Gold Claro, depende de Live Gold para você conseguir jogar, porque o jogo é totalmente online, mas Não é Games It Gold, não é Game Pass, é a própria Bang que está dando o jogo para você de graça E é de graça para sempre, tem os complementos aqui para você comprar, mas é a edição base totalmente de graça Então corre lá que está liberado já, e é liberado, não precisa ter pressa também Se você quiser baixar para jogar, corre lá Mas se você não tiver pressa, espera um pouquinho, porque o jogo vai estar sempre de graça Destiny 2 virou um game free to play Você precisa só para ter toda a experiência de Destiny, acompanhar a galera que já joga há muito tempo Comprar as expansões E está rolando uma promoção irada para quem quer assinar agora o Xbox Game Pass Ultimate É isso aí, o Ultimate está te dando no momento da assinatura 6 meses de Spotify Isso, 6 meses de Spotify Premium Para você escutar sua música a hora que você quiser, criar sua playlist Conseguir baixar todas as músicas por 6 meses sem anúncio nenhum É Spotify liberado por 6 meses para você que assinar o Game Pass Ultimate agora Uma pena, uma coisa que eu vou falar aqui, a minha opinião Por que que eu, que sou assinante há tempo, não ganho nada disso? Por que que a Microsoft só valoriza novos assinantes? E quem está assinando agora, ganha Quem já assina há muito tempo, já ajuda o serviço, já contribui com a empresa, não ganha nada? Não sei, essa é a minha opinião Deveria ter alguma coisa para os novos assinantes Entrou a promoção agora, por exemplo É a mesma coisa em casa, você assina uma internet da NET Você paga aí 200 reais por mês em 100 mega de internet Começou uma promoção agora, é 99 por mês e 200 mega Você não pode pegar a promoção, é só para novo assinante O que que é isso? Vamos valorizar quem já ajuda o serviço há tempo Quem já é assinante há tempo Ah, e tá rolando também a promoção Não sei se você concorda comigo É só um desabafo mesmo, tá? Tá rolando ainda a promoção para novos assinantes do Xbox Game Pass E isso tá rolando e você pode pagar apenas 2 reais em 2 meses de Game Pass Ultimate E ainda de quebra leva 6 meses de Spotify Premium Para escutar sua música no celular, no Xbox One Onde você quiser baixar sua música, criar playlist, é muito bom Então se você não assina o Game Pass ainda Ultimate Tá só com o Game Pass ou com a Live Gold Se você migrar para o Game Pass Todo o tempo que você tem de Live Gold e de Game Pass normal Vai ser incluído na sua assinatura Ultimate Por exemplo, pagando 2 reais em 2 meses Se tiver 5 meses de Game Pass aí e 5 de Gold Você vai ter 12 meses de Game Pass Ultimate E mais 6 meses de Spotify Premium E é isso aí Se curtiu o vídeo, deixa o like E não esquece de seguir o canal lá no Instagram Lá eu consigo conversar com você É só mandar mensagem, eu respondo todo mundo E segue lá porque eu trago notícias lá também O que eu não trago aqui para o canal Já, que são só Xbox, falou? Tchau pessoal Tchau